A ExpoNor acolheu mais uma edição da Interdecoração e da Export Home. Juntas reuniram mais de 180 marcas de decoração, mobiliário e iluminação. Contam um pouco de tudo o que é para a casa, desde os tecidos, o mobiliário, a decoração interior, as flores, os aromas, tem tudo o que uma casa necessita neste momento. A Export Home e a Interdecoração reúnem as condições todas para que o logista, o decorador, o arquiteto, venha cá e procure todas essas... e tem todas as condições para poder... o projetista, por exemplo, também, tem todas as condições para poder elaborar os projetos e a própria decoradora também decorar de uma forma mais ampla tudo aquilo que está dentro do recinto da ExpoNor. Acompanhar as tendências e procurar constantemente a diferença são as principais preocupações das marcas de decoração e mobiliário. É tudo feito em Portugal por nós e tudo criado por nós, as tendências, as cores, o que nós achamos que vai ser o caminho certo da decoração. Deixámos muito de ter cor, portanto, as coisas mais sóbrias, uns cores mais terra, mais natural, um bocadinho ecológico, os cadeirões em palha, palha de pastofo, portanto, uma coisa nova que lançámos. E os tons são mais os neutros naturais, portanto, é um bocadinho a tendência. Não há tanta cor, mas sim coisas mais sóbrias, que depois os apontamentos vêm nas almofadas, nas velas, enfim, é um bocadinho por aí. E em termos de materiais, quais são aqueles que vocês usam mais? Portanto, nós temos madeira, tudo o que é madeira são madeiras. Depois temos o estofo com matérias-primas das palhas, os linhos, usamos muito o linho. Isto é uma coleção que será a coleção de primavera-verão, portanto, é um bocadinho virado para decidos menos pesados, menos os veludos, portanto, coisas mais naturais. Os candeeiros de teto são de zinco, são zincados. Tem sido um sucesso muito grande, porque, no fundo, é uma coisa feita um bocadinho ainda artesanal, que são de zinco. Portanto, é uma novidade feita natural, não é de fábrica que faz muitos candeeiros, mas, sim, uma pessoa que faz para nós muito natural e muito artesanal ainda. E tem sido um grande sucesso. Vamos trabalhar muito com madeiras. As cores que vamos trabalhar é cor-tujulo, que é a cor que já está designada para 2019. E vamos tentar sempre fazer peças únicas e um bocadinho diferentes daquilo que já existe no mercado. Aquela peça que está aqui à nossa direita, que é realmente a peça mais icónica, está a ser apresentada agora pela primeira vez em Portugal. E tem tido bastante aceitação e bastante boa recepção por parte dos clientes. A iluminação é fundamental para qualquer espaço. Dos mais simples aos mais requintados, os candeeiros têm de lá estar. Basicamente, tudo o que está no stand este ano é novidade, são das coleções novas. E, portanto, tudo o que vê aqui no stand é já uma novidade para este ano. Com que tipo de materiais são feitos os candeeiros? Essencialmente a níveis de metal com latão e alumínio e depois a níveis de componentes com cristal e vidro. As tendências é o dourado. Isto mundialmente começou já há cerca de dois, três anos e em Portugal começa agora a arrancar um bocadinho. Portanto, o acabamento dourado é a nossa aposta este ano para o mercado português. Esta é a vigésima primeira edição de um evento cheio de novidades que não terminam por aqui. As feiras de decoração vão ter um novo reposicionamento. Vai ser criado um novo produto, o IDF, vai interdecoração, que vai ocorrer duas vezes por ano. No fundo vai apresentar as propostas primavera-verão e outono-inverno, um bocadinho à semelhança do que acontece com a mola. E vamos convidar as principais marcas, os principais designers e oferecer um roteiro, dois percursos, que no fundo vão inspirar os decoradores e os designers na sua jornada, no seu trabalho do dia-a-dia e apresentarmos novas propostas criativas para que possam enriquecer o seu trabalho.